Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou conversar com vocês, tá? O título do vídeo de hoje é Desabafo. Por que desabafo? Vou contar a história aqui para vocês, tá? Quem segue aqui o canal há mais tempo sabe que eu costumo muito trabalhar com peças de madeira no meu canal, né? O meu forte é pintura em madeira, porém, esse ano, 2023, atendendo a muitos pedidos, não foram poucos, eu comecei também a trabalhar muita reciclagem no canal. A reciclagem, né? Como vocês sabem, a gente está reaproveitando algum material e esse material normalmente seria jogado fora. E o que eu tento fazer aqui no canal com vocês é reciclar um produto, porém, utilizando as minhas técnicas de pintura que eu já utilizo na madeira. Então, pintura country, pintura decorativa, extenso, textura. Eu tento dar uma cara nova para o material reciclável para que ele tenha uma nova utilidade. E eu comecei os reciclados desse ano com a Páscoa, né? Então, quem seguiu aí os vídeos, esse é o sinal da escola aqui da frente. Comecei reciclando coisas para a Páscoa, enfim. E especificamente no nosso pote de sorvete, eu peguei um pote de sorvete, pintei um coelho, como se ele estivesse mergulhando no chocolate, nesse pote de Páscoa. Coloquei uma alça, né? E o pote de Páscoa foi a pedido de vocês, tá? De várias pessoas que assistem aqui o canal. E eu recebi um comentário inusitado e eu vou ler para vocês, tá? Mulher, tenho sérios problemas em gastar tinta e tempo em material reciclado. Acho desperdício. Sua pintura ficou muito linda. Desperdício por em pote de sorvete. Ah, fiz a seguinte resposta, né? Falei, olha, eu te entendo, fica tranquila. Mas ter um canal no YouTube não é para pintar só o que gosto. As aulas são feitas para o público. Eu tenho obrigação de pintar de tudo um pouco. E algumas pessoas me pediram para pintar no pote de sorvete. A ideia não foi minha. Vou intercalando com peças de madeira, o que é o que eu gosto de pintar, né? Realmente. Mas não tenho como fugir de alguns materiais e tá tudo bem. Essa foi minha resposta para ela. E ela não respondeu mais nada, né? E assim ficou. Semana passada, eu fiz dois vídeos de reciclagem aqui no canal. O vídeo, o primeiro vídeo, eu reciclei uma lata de tomate pelado. E o segundo vídeo, eu reciclei uma garrafa de álcool e transformei ela numa leiteira farmhouse. E fez muito sucesso. Vocês gostaram muito. Foi muito legal ver a receptividade que vocês tiveram com esses dois vídeos. Eu não alterei em nada as minhas técnicas de pintura. Eu não tive que fazer uma coisa muito, muito simples por conta de ser uma reciclagem. Eu simplesmente peguei as minhas técnicas de pintura country e apliquei. E eu gostei muito do resultado final. Tanto que, no fim das contas, eu peguei tanto a leiteira que eu fiz com a garrafa de álcool quanto a latinha. Eu peguei pra mim. Tá decorando ali a nossa cozinha. Aí, eis que eu tenho uma surpresa que eu recebi outro comentário. Então, eu vou ler o comentário aqui pra vocês também. Deixa eu achar aqui. Amiga do céu, continuo com duas certezas. Seu trabalho é lindo. E fazer seu trabalho irreciclável é jogar tempo, dinheiro e talento no lixo. E esse segundo comentário me incomodou. Até porque, o que que acontece? No primeiro comentário, eu respondi educadamente, né? Esse canal do YouTube não é só pra eu assistir os meus vídeos. É pra vocês, né? Eu atendo os pedidos de vocês. Eu vejo o que que vocês estão querendo aprender. O que que vocês querem que eu trabalhe. Porque se eu fizer um vídeo só pensando em mim, não vai ter visualização. Eu tenho que fazer o que eu gosto, mas eu também tenho que atender vocês. A gente tenta fazer de tudo um pouco, porque é assim que funciona. O mundo é grande, né? Tem vários tipos de pessoas que fazem diversos tipos de artesanato e eu tento atender da melhor forma vocês que assistem os vídeos aqui do meu canal. E esse comentário me incomodou pelo seguinte. Primeiro, que toda peça que eu coloquei de madeira, nunca, pelo menos não me lembro de ter visto um comentário dela elogiando. Mas, apesar de eu ter respondido o primeiro comentário, ela fez questão de fazer um segundo comentário falando a mesma coisa. E isso me incomodou, porque é o tipo de pessoa que não se coloca no lugar do outro, tá? Eu entrei na rede social da pessoa que fez esse comentário, tá? E eu vi que ela pinta, pinta muitas coisas de pintura country, pinta peças de pintura decorativa. E eu vi que as peças que ela tinha no Instagram dela eram peças que são projetos exclusivos. Peças cruas que custam mais caro, que tem uma qualidade melhor. Peças cortadas a laser, peças de madeira mais grossa, né? Pinos, um MDF a laser, kits, projetos exclusivos que não são encontrados em qualquer lugar, são de ateliês específicos e que, além de não achar em qualquer lugar, são projetos que custam mais caro. E eles custam mais caro porque eles têm mais qualidade, eles têm o recorte, a qualidade da madeira é diferente. E tá tudo bem. Existe madeira e material pra todos os bolsos e gostos. O que a gente não pode fazer é fazer um comentário desse que eu considerei preconceituoso. Porque uma pessoa que pode comprar o material e pintar e põe pra vender e pode presentear, fazer o que quiser, tá tudo bem. Que bom que essa pessoa pode comprar esse tipo de material. Mas a partir do momento que ela gasta o tempinho dela pra fazer uma crítica construtiva e ela não se coloca no lugar do outro, não é o tipo de pessoa que eu vejo que é uma boa pessoa pra estar nas minhas redes sociais. Nossa, mas você tá sendo muito crítica? Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho muitos vídeos aqui, eu tenho mais de 400, tenho mais de 450, inclusive. E a grande maioria é de madeira. Tem de pinos, tem de MDF, tem as técnicas mais diversas. Só que tem um público que eu sei que não tem condição de comprar uma madeira pra pintar. A pessoa quer fazer artesanato, mas ela não tem dinheiro. Mas ela tá cheia de lata em casa. Ela tá cheia de material reciclável, ela tem pote de sorvete aos montes, tá tudo lá guardado. E ela tem um material pra pintar. Ai, chegou lá no meu canal, apareceu o vídeo pra ela, ó, pegou pra assistir e ela viu que é possível pegar o material que era pra estar no lixo se decompondo e ela pode transformar esse material em um projeto de qualidade, em um objeto decorativo. Ela pode ficar pra ela, como foi o meu caso do que eu fiz. Ela pode vender, ela pode presentear alguém. Ela pode pegar uma coisa que era pra estar no saco do lixo e ela transformar num objeto decorativo de bom gosto, numa coisa que alegre o ambiente, que faça o dia não só dela, como de outra pessoa mais feliz. Muitas vezes a gente tá tendo um dia ruim e de repente você ganha uma flor. A pessoa pegou uma flor ali no meio do mato, ou sei lá, ela te deu uma bala, um bombom. Vamos combinar que não melhora o teu dia? E por que o cortesianato teria que ser diferente? Por que eu não posso pegar uma lata que ia estar no lixo e transformar numa decoração bonita? Eu não vejo sentido. Eu sempre tento me colocar no lugar da outra pessoa. E no caso aqui do canal, que eu não sei quem é a outra pessoa, então eu tento atender o máximo que eu puder. Então eu tenho MDF, eu tenho pinus. O pinus a gente sabe que é mais caro, não é todo mundo que consegue comprar um pinus. É caro, ele é pesado, é uma madeira grossa. MDF, antes já foi mais barato. Depois da pandemia, deu uma boa subida. A gente consegue comprar alguma coisa mais simplesinha? E tá tudo bem. Mas a gente já viu que o MDF deu uma bela de uma alterada no preço. Não é uma coisa mais tão barata, né? E tem a reciclagem. Mas se eu tenho material aqui em casa, eu não tenho madeira, eu não tenho nada, mas eu posso pegar esse objeto e transformar numa decoração, por que eu vou ter preconceito com isso? É interessante, tá? Ah, mas você tá gastando seu tempo com o reciclável. Tá bom. Temos aqui essa placa que eu sou apaixonada. Ela é uma aula de membros aqui do canal. Eu trabalhei isso daqui, uma pintura com estêncil, que eu utilizei técnicas de pintura country. Eu sou apaixonada por essa placa. Essa placa tá lá na nossa cozinha, tá? Essa placa de pinus, quem quiser pesquisar na internet, um pinus demora em média 50 anos pra se decompor. Então, assim, é uma peça durável, mas você já falou, bom, é um tempo mais ou menos considerável aí, né? Ela não demora tanto pra se decompor, mas ela também não demora tanto. Então, eu tenho aqui técnicas de pintura com estêncil e pintura country. Aí, nós temos aqui a minha latinha de tomate pelado, que eu fiz combinando com essa placa de pinus, tá? Então, aqui é uma pintura com estêncil, trabalhei estêncil, tudo tem o mesmo tipo de técnica de pintura que eu trabalhei aqui na nossa placa de pinus, tá? Vocês gostaram da minha latinha? Ela não ficou fofa? Não é um objeto decorativo que alegra um cantinho? Sabe quanto tempo demora pra essa lata se decompor? De 450 a 500 anos. Nossa, mas ainda assim é uma lata. Por que eu vou reciclar? Ela é uma lata de tomate, olha, tá toda tortinha aqui. Gente, isso daqui é uma lata de alumínio. Não gastei nada, né? Eu fiz o meu molho, não joguei a lata fora e aproveitei pra fazer uma decoração. Eu gosto muito de, quando eu tô na Mega Artesanal, ver se tem peças de galvanizado pra comprar, pra pintar. Que tem regador, tem vaso, tem balde, tem N objetos de galvanizado que a gente pode comprar, passar primer e fazer um objeto decorativo legal. O galvanizado nada mais é do que o alumínio. É uma peça trabalhada, a pessoa moldou a chapa pra transformar num regador, num bule, no que seja, mas é um objeto de alumínio. É alumínio, gente. É alumínio. Mas aqui eu vou ter um galvanizado de, sei lá, 40, 50 reais. E aqui eu vou ter uma lata de tomate, que também é alumínio, também é um metal. E quanto tempo demora pra se decompor um alumínio? De 450, 500 anos, gente. Por quê? Por que o questionamento? Por que falar que é perda de tempo, de dinheiro e de talento, se eu peguei essa lata e eu transformei ela numa decoração bonita, numa coisa que tá alegrando o ambiente, que tá fazendo uma diferença no meu canto? Eu fiquei tão feliz com essa lata junto com a minha placa. E a placa não desmerece a lata. O trabalho das duas foi feito com as mesmas técnicas. Eu fiz questão de fazer um trabalho impecável nas duas. E acredita em mim, eu sou muito chata pra reciclagem. Então, se eu vejo que é uma coisa que não vale a pena reciclar, eu realmente não vou reciclar. Que é, por exemplo, a caixa de ovo. Tem gente que gosta de pegar a caixa de ovo e recortar, fazer enfeite e pintar. Isso já é uma coisa que eu jamais reciclaria, porque eu sei que é uma coisa de papel, né? E não vai durar tanto tempo assim, realmente. Daí eu faço questão de não reciclar, de não gastar o material ali, porque eu sei que é uma coisa que não vai durar. Mas no caso de uma lata, no caso da leiteira aqui, uma leiteira de plástico, quem que vai chegar na casa de vocês, vai bater o olho aqui, vai falar que isso é uma garrafa de álcool? Quanto tempo demora para uma garrafa de plástico se decompor? A garrafa de plástico também demora entre 400 e 500 anos para se decompor. O que é mais legal? Eu pegar e deixar a garrafa ali se decompondo no tempo dela? Por todo esse tempo vai vir filho, neto, bisneto, e ela ainda vai estar lá? Ou eu pegar a garrafa e dar uma nova utilidade para ela e fazer uma decoração diferenciada? Quem que vai vir aqui em casa e vai falar que isso é uma garrafa plástica? Eu dei um total sentido, um sentido totalmente diferente para essa garrafa de álcool. Ela foi ressignificada e ela está lá fazendo a parte dela na decoração com a minha placa, com a minha lata. Eu tenho um cantinho farmhouse e um objeto reciclado não anula uma peça de madeira pintada. Então, isso foi uma coisa que me chocou demais porque realmente, para mim, foi uma falta de se colocar no lugar do outro. Do outro que, de repente, não tem dinheiro para comprar um material, uma madeira para pintar. Ou que, de repente, a pessoa aproveita para pintar um reciclável porque ela consegue vender esse reciclável pintado e ela não... Vamos dizer que o material reciclado está reaproveitando, então, isso não agrega, não acrescenta no preço do produto final dela. Entendeu? Se eu vou comprar uma caixa para colocar chocolate e eu pinto, eu tenho o valor da caixa, da tinta, do verniz, de tudo, para vender essa caixa pronta com... Que seja o coelho pintado numa tampa para Páscoa, vai para colocar o chocolate dentro. O pote de sorvete já estava lá. Então, eu elimino o valor que seria de uma peça de madeira porque eu estou reaproveitando um produto e eu estou aplicando só as minhas técnicas de pintura. E eu vou poder vender por um valor mais acessível. E, muitas vezes, uma pessoa quer comprar uma caixinha, alguma coisa, para dar de presente com o chocolate, por exemplo, e a caixa não pode comprar, mas ela pode comprar esse pote de sorvete com a pintura. E o pote está bonito, o pote está legal. Ele não é uma coisa que vai se deteriorar do nada. Ele é um produto que vai durar. A gente vê, piamente, pelo tempo de decomposição, que é um produto que vai durar. Então, por quê? Por que isso? Por que menosprezar o mesmo trabalho que está tendo numa madeira, menosprezar o mesmo trabalho no objeto reciclável? Isso, para mim, é falta de se colocar no lugar do outro. E isso é muito triste, porque a gente está aqui em 2023. A pandemia acabou faz pouco tempo, mas a gente ficou um bom tempo em quarentena, um bom tempo fechado em casa. E esse ano, a gente está vendo tanta empresa fazendo demissão em massa, muitas empresas grandes falindo. Isso daí é efeito da pandemia, né? A gente está começando a sofrer os efeitos de ficar nesse período aí confinado, tentando se cuidar. Agora, a gente está vendo isso, empresas fechando, banco falindo, gente sendo mandada embora. Por que eu não vou me colocar no lugar do outro e fazer uma arte legal para quem não tem a condição de comprar madeira? Por que eu vou ficar trabalhando só com a madeira para só uma determinada leva de pessoas fazer? Por que eu não posso fazer uma coisa legal para essas pessoas que não podem comprar madeira poderem fazer uma arte em casa também? Qual que é... Qual que é... Não tem sentido para mim. Isso para mim é muito preconceituoso. Posso dizer até um pouco elitista, tá? Posso dizer até um pouco elitista, porque a pessoa tem a condição, mas ela não se coloca no lugar do outro. O fato de eu fazer um trabalho de pintura no material reciclado não vai atrapalhar em nada a vida dessa pessoa que fez a crítica construtiva, que fez o comentário. Não vai atrapalhar em nada a vida dela. Ela pode não gostar, é todo o direito dela. Então, só passar o vídeo para o lado, vida que segue. Mas esse vídeo pode fazer diferença para muitas outras pessoas que gostam de trabalhar com artesanato e não tem tanta condição assim. E é interessante isso, porque eu vejo no nosso ramo, né? No artesanato, eu vejo o pessoal elitizando o artesanato. E é interessante isso, porque a tinta tem que ser a tinta... A tinta importada que custa, sei lá, 20 reais o vidro. Ah, mas o pincel tem que ser aquele pincel importado que custa, sei lá, 400 reais, 300 reais o kit de pincel. Ah, porque a peça tem que ser pinus ou MDF com o corte tal. Eu vejo muitas pessoas elitizando o artesanato e isso é muito triste. Eu sei que, obviamente, faz parte. A gente vai ter artesanatos de diversos níveis, né? Tem artesanato de iniciante, tem de quem é intermediário, já pinta um pouco mais e está aprendendo aos poucos. E tem o artesanato no nível avançado que a pessoa pinta muito, que tem uma pintura fora da curva. Eu sei que tem tudo isso, tá? Atrelado. Mas não justifica a gente querer elitizar uma coisa que é para ser acessível para todo mundo. O artesanato, ele não é só uma fonte de renda. Muitas pessoas usam como terapia. A pessoa está em casa, ela está triste e é uma terapia para ela, nem que seja para pegar a latinha, a caixa, o que for, e passar algumas demãos de tinta para fechar a cor nela. Fazer um trabalho manual é como se você estivesse meditando, gente. Quem duvida, procura no Google. É como se você estivesse meditando porque você está dando toda a sua atenção plena para aquele objeto que você está trabalhando, né? É artesanal, é feito à mão. Então, eu não vejo sentido querer elitizar uma coisa que faz tão bem para todo mundo e que devia ser acessível para todos. Se você quer fazer o seu artesanato e você não pode investir tanto agora, não tem problema, tá? Você não precisa ter o pincel do ano, a tinta do ano, a peça do ano. Não precisa. O que você precisa é ter o básico de qualidade e, para isso, tem pincel nacional de qualidade, tem tinta nacional de qualidade, tem... Não tem a madeira, você não tem na tua cidade uma madeira para comprar, mas, com certeza, você tem uma lata, você tem um pote, alguma coisa que você possa pegar para reaproveitar e pintar. Sempre tem. Então, a gente não precisa investir um valor astronômico para poder trabalhar com artesanato. A gente não precisa elitizar isso. O que a gente tem que ter em mente é um material básico de qualidade, técnicas e boa vontade, tá? Isso daí é o que faz a diferença no nosso artesanato. Porque o artesanato é arte. O que eu crio com qualquer produto aqui, quando eu pego para trabalhar, eu crio a minha arte, tem a minha assinatura, tem a minha pintura. E você, na tua casa, que não... Você tem uma madeira ou você não tem, você tem um produto reciclável, mas você tem um básico, tem uma tinta, um pincel, que dá para você começar a trabalhar. E ter um material, a tua boa vontade, ela vai fazer com que você busque cada vez mais técnicas, melhorar a tua pintura, melhorar o teu trabalho. E isso vai fazer bem para você e para todo mundo. Acaba... Acaba... Isso acaba pegando todo mundo. É mágico. Fazer artesanato, fazer arte é uma coisa mágica. Do mesmo jeito, eu não ponho valor no trabalho do outro, tá? Vou deixar bem claro isso. Mas do mesmo jeito, temos diversos cursos de artesanato. Tem curso de 500 reais, de mil reais, de dois mil reais. Tem curso de artesanato de vários valores para todos os bolsos, né? E eu não vejo sentido nisso. A mozão e eu aqui, nós fizemos, por exemplo, o nosso Seja Membro do YouTube, ele custa R$6,99 por mês. Eu lanço uma aula por semana. Já tem mais de 130 vídeos. Quem assinar agora, já tem lá mais de 130 vídeos para assistir. R$6,99. Aí alguém vai falar assim, mas você cobra barato, tão barato assim, não tem sentido, não deve ser tão bom. O sentido não é esse. O sentido é para ser acessível. Você não tem que fazer altas parcelas para pagar um curso e comprar diversos materiais caros para você poder sentar e fazer seu artesanato. Não precisa. Você precisa ter técnicas de qualidade, um material básico de qualidade e um curso de qualidade. Eu cobro R$6,99 sim? Me ajuda muito. E como que vai me ajudar? Se está acessível para você e você pode ter a... Você pode assinar e você ter acesso a tantas aulas de qualidade, você vai fazer um trabalho melhor, você vai aprender e você vai ficar feliz com isso. Automaticamente, você ficando feliz, você fala, nossa, o curso dela é barato e é ótimo. Vou dizer, vou contar para outras pessoas. E nessa de boca a boca, eu ganho. Porque é acessível, eu preciso de mais pessoas para comprar o meu curso, mas ao mesmo tempo, vai estar todo mundo ganhando. eu vou estar ganhando a minha parte, você vai estar ganhando a sua, outra pessoa vai estar ganhando, porque eu vou vender o meu trabalho e a pessoa que vai estar recebendo esse curso para fazer em casa, ela vai se sentir feliz porque ela não foi extorquida na hora de pagar um curso, tá? Então, eu quis muito comentar isso da reciclagem com vocês, porque me incomoda muito essa elitização do artesanato, a elitização da arte. Não tem porquê. Eu posso pegar o material que eu quiser para transformar e eu não preciso ficar presa na madeira. Isso daí é a pessoa ficar presa, a pessoa ser engessada e eu não preciso disso. Eu posso pegar o material que eu quiser e transformar numa decoração de qualidade. Não importa que material seja esse. Se eu estou vendo que é um material durável, que eu posso transformar numa decoração nova e que isso vai agregar de todas as formas para decoração, para venda, para presentear, para qualquer coisa, vai agregar a mim por saber que eu vou estar fazendo uma arte de qualidade, por mais que seja no material que eu jogaria fora, isso nunca é perdido, tá? Por favor, não elitizem o artesanato, não elitizem a arte. A gente pode ganhar dos dois lados. A relação ganha-ganha, como o Mozão fala. A gente não precisa fazer, cobrar valores astronômicos em material, em curso, em tudo, para poder ter uma pintura, uma arte de qualidade. Não precisa. Isso daí é só uma forma de ganhar dinheiro mais fácil. Beleza, é mais fácil. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa pode até desanimar por ser tão caro, falar, nossa, está muito pesado, eu vou deixar quieto, porque eu paguei muito caro no curso e o material também é caro, eu vou deixar quieto, o artesanato não é para mim, não vale a pena. E não é isso, tá? Eu acho só a exploração do trabalho que está sendo feita de forma errada. Isso é uma opinião minha, tá? E está tudo bem. Eu só queria dividir com vocês porque me chateia muito pessoas que desmerecem o material que é trabalhado, por mais que a pintura, o trabalho tenha sido feito de qualidade, a pessoa desmerece porque é um material reciclável. E eu acho isso tão triste, acho muito preconceituoso, tá? E quando eu recebi esse comentário e conversei com o Mozão, Mozão falou, grava um vídeo sobre isso porque é interessante que ninguém fala e é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Então, eu queria dividir isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você concorda, não concorda, deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Eu acho super importante a gente ter esse tipo de conversa que ninguém tem. E está tudo bem, tá? É uma opinião minha, eu fiquei muito chateada com o comentário dessa pessoa, tá? E eu queria muito dividir isso com vocês porque muitas vezes você pode estar pintando um material reciclável em casa e você pode estar sendo desmerecida por outras pessoas e está chateada com isso e ninguém fala sobre isso. Então, fica tranquila se isso acontece com você, tá? Você não é a única pessoa que está sofrendo isso. Sinta-se abraçada, tá? Está tudo bem você pintar o material que você quiser. O importante é você dar o seu melhor na sua arte, tá? Você colocar todo o seu amor e toda a sua boa vontade em cima daquele produto que seja ele qual for e você vai estar dando o seu melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada. Bom comecinho de semana para vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau.